Assim, olha esse ônibus quebrado, hein? Bota o vídeo que eu recebi, bota um tela. Então tá aí, hein? A passagem vai de R$ 3,50 pra R$ 4,00. A quantidade de ônibus que eu já encontrei na rua quebrado, não é brincadeira, hein? Tá aí quebradinho o ônibus, hein? Parece até ser novo, né? Tá aí, hein? Bota pra 5, que tá barato, R$ 4,00, viu? Tá aí, hein? Aí, hein? Mais um quebrado aqui, viu? Lembrando que é aqui na Avenida Professor, aqui do Cruz, viu? No bairro de Salgado Filho, para Cajista Chico. Então tá aí, aquele abraço, viu? Em Salvador, na Bahia, a Prefeitura está se recusando a reajustar a tarifa, aumentar a tarifa de ônibus. Porque os empresários de ônibus, as empresas de ônibus, não estão cumprindo o acordo feito com a Prefeitura. De aumentar o tamanho da frota. Aqui nem cumpre acordo nenhum, que eu não sei também se existe esse acordo. Você viu agora ônibus quebrado, que é rotineiro, nas ruas, era Cajú. Da grande era Cajú. E você viu, dia desses, motorista e cobrador descansando, dormindo dentro do ônibus. Por causa da escala que é imposta a motoristas e cobradores. Aguardem. Diga aí, Márcio. Boa noite.